Música Muito boa noite caro telespectador, seja bem vinda ao Jornal Infantil, sou o Jonathan Orlando Vieira E. A RCJJ e a Rádio Sol Manzi rubricaram um protocolo de acordo para permitir mais participação de crianças nos órgãos da comunicação social. No âmbito dessa parceria, dez adolescentes já iniciaram a formação no domínio da reportagem na instalação da Rádio Sol Manzi em Bissau. Com o objetivo de permitir mais participação de crianças e repórteres nos órgãos da comunicação social e um ambiente informar. Vladimir Cuba, coordenador da RCJJ, falou da vantagem dessa parceria. A vantagem deles e de comer é ser os próprios crianças que não se informam a sociedade guinense sobre seus problemas. Então, a vantagem de um lado é impulsionar a se acompanhar a criança, não pensa ser do sumel, e de outra parte é chamar a atenção de uma sociedade como a criança se pode. Casimiro Cajucan, diretor da Rádio Sol Manzi, falou do trabalho que espera desses pequenos repórteres. Na espera de comer é ser mais um valia para a rádio, na espera também, mesmo coisa, para a rede de crianças, jovens jornalistas. O acordo que não vai ajudar tudo das instituições a melhorar a qualidade. Na verdade, o lado de rádio, ele não vai permitir a rádio ter um novo programa, onde é que os destinatários do programa, não têm um apresentador, de sem mesmo nível, sem mesmo faixa etária, ele não vai permitir que a comunicação passe entre esses dois. Uma parceria entre as duas instituições para ampliou-lhe três anos. A primeira etapa de formação já iniciou na Rádio Sol Manzi. Em conferência de imprensa antecipada de jovens e adolescentes do sexo feminino, comemoraram o Dia Internacional das Meninas, 11 de outubro. Incentivar a comunicação social a inverter a sua tendência no tratamento das imagens das meninas é um dos objetivos traçados. Dos estudos feitos, chegou à conclusão de que as jovens raparigas é a camada social que mais sofre a discriminação em suas mais variadas formas em quase todos os países do mundo. Por isso, 11 de outubro, foi o Instituto Dia Internacional das Meninas como forma de as Nações Unidas passarem a dedicar uma atenção especial à problemática de discriminação contra as mulheres e em particular as meninas. Este ano, a Plan Internacional antecipa a data com a realização de uma conferência de imprensa promovida pelas jovens raparigas de idades cumpridas entre 16 e 18 anos. Na 55ª Comissão de Organizações das Nações Unidas, na própria Canadá, ia discutir sobre a problemática de bajudas. E de lá, dia 19 de dezembro de 2011, ia votar para aprovar o Suma Mundia Internacional das Meninas. E bem adotado só um ano depois, na dia 11 de outubro de 2012. E a partir de lá, 11 de outubro de 2012, ia considerar o Suma Inaugural Dia Internacional das Meninas. E lá que começou a comemorar. Nesta quadra comemorativa de 11 de outubro, Tonya investida desta camada social, será no sentido de chamar a atenção da comunicação social, a entrevir a sua tendência de tratamento das imagens das meninas, na TV, no cinema, nas rádios, nos jornais e nas redes sociais. Por tudo que foi dito, não faltou uma mensagem especial às meninas da Guiné-Bissau. A nós meninas não tem que pensar em uma cabeça de fumar, a nós ser capazes. E chega a hora de não pedir guintes que estão decidindo para nós, preparar para decidir para nós. Porque a nós, se durmos na vida, a nós, se autônimos, não tem que pensar em decidir para a nossa cabeça, não tem que servir para a nossa voz, não definir metas de tudo o que é que a economista tem na nossa vida, e não lutar diariamente, não continuar a lutar para a igualdade de gênero, para a tenda de Nebissau e não só. Como sendo uma organização não governamental, em defesa e promoção das crianças. A Plana Internacional desenvolve o programa de capacitação dos jovens e adolescentes do sexo feminino, coincidência nos requisitos considerados essenciais de desenvolvimento integral de uma menina para que no futuro ser, não só independente, como capaz de decidir, liderar e progredir sozinho. A rede de crianças, jovens e jornalista comemorou o 46º aniversário da independência da República da Guiné-Bissau, no prédio dos antigos combatentes, com um jumbai comunitário. Pela segunda vez no país, a RCJJ comemorou o 46º aniversário da independência da República da Guiné-Bissau, com a realização de um jumbai no prédio dos antigos combatentes. A cerimônia iniciou com a intervenção do coordenador da RCJJ, que falou da razão pela qual comemoraram a data. A nós não realizamos atividade para... quer dizer, não há problema e tem grande dificuldade na seia de juventude guineense na interpreta aquilo que se passou. Então, não há problema e tem necessidade de proporcionar um espaço de debate e troca de ideias humanas entre gerações jovens, adolescentes, ainda que combatentes de liberdade à pátria. Para os jovens, por ter a oportunidade, assim somente adolescentes, de compreenderem exatamente calque e percurso histórico de Guiné-Bissau através de combatentes. Para ver a nossa vida como a Guiné-Bissau e surtir através de um contexto de luta que é desencadeada para um grupo de combatentes que assumem a responsabilidade de procurar ter liberdade a esse povo. Então, é importante fazer jovens terem um olhar crítico sobre a situação de Guiné-Bissau através de que um sessi passado vive-se presente e fazer comparação entre passado e presente para poder melhor projetar um futuro. O orador Edwins Martins falou dos desafios juvenis nos meados do século XX e XXI. A África, se vou para a Bidjubi, que geração de América, liderado por um conjunto de africanos que deixam marcas nesse país. Não pode tocar Desi Kwame Kourma, não toca Samora Mujer Moshé, não toca Gostinho Neto. Então, em figuras que marca que século, em figuras que marca que século, ela continua a marcar. A milha que era inspirada ainda na manga universidades internacionais. Para ver o que é que dizia e forma própria que conseguiu combater combater o colonialismo português na altura. Segunda Lopes, uma das combatentes, lamentou a situação atual dos jovens. se uma maneira que não libertei a terra, assim, no castigo, na miséria, na tudo, não vi entrega agora, é menino, se uma que cabral falando, não trabalho e para não liberta. Se não acabar, não ter ganho, jovem. Mas não dá jovens terra, jovens não brincando com terra. A maioria de doença, de combatentes liberais da pátria, hoje um dia, e que sabe? E que sabe, minha filhos? E que sabe? Se não pensa que a terra é dita, assim, está lá, é roba, estou com o corpo de cinta. Estou com o sol da mança. Mas o que é que não cansa para ela? O que é que não cansa para ela? O que é que entra o filho da terra, ele quer que não tenha entendimento? É o meu coração de ferro. Para quê? Para o dado, não custa tudo na bandeja. Dado, custa na bandeja, na bandeja com nós deles. Para ver aquilo mais difícil, e ele que não conquistar, não tomarão ter que eles. Você não brinca que eles sim. O ato ficou encerrado com uma foto família para servir como a recordação. A iniciativa da comemoração da data da independência no prédio dos antigos combatentes é da rede de crianças, jovens e jornalistas. No mesmo ato, realizou-se uma palestra sobre o lema Desafios da Juventude Africana nos finais e começo da primeira metade do século XX e XXI. No quadro da comemoração do aniversário da independência da Guiné-Bissau, 24 de setembro, os membros da rede de crianças e jovens jornalistas realizaram um jumbai intergeracional com os antigos combatentes e moradores de Antula. O representante dos antigos combatentes, na sua intervenção, disse que o objetivo da luta não está a ser cumprido. Vladimir Cuba fez uma avaliação dessa iniciativa. O evento foi positivo, porque tem participação em massa de jovens e do outro lado também tem participação de combatentes. A nós não temos uma alva para fazer evento e combatentes com jovens, para fazer intercâmbio entre as duas gerações, para poder fazer partilha. O que é que é de bom e mal que os combatentes têm nesse tempo, enquanto jovens? E o que é de bom e mal que os jovens têm nesse preciso momento, para poder fazer correção entre as duas coisas? Então, de positivo, como tudo dos partes participam, todas as partes contribuem. Então, aquela juratilha, ou seja, a gente vai juratilha, jovens, na melhoria mangas de aspectos de não comportamento, mas, de outra parte, dão conhecimento sobre a situação do nosso país e compreendem de melhor forma desencariações e investigações para poder influenciar programas de desenvolvimento, para poder contribuir para o desenvolvimento, fator fundamental, e ter informação sobre o próprio cabeça. O evento terminou com muita alegria. Vamos dar uma curta pausa para o intervalo e voltamos já a seguir. Seis meses depois, edições sobre edições. O Jornal Infantil faz olhar novos apresentadores nas telas da televisão da Guiné-Bissau. Um giro no mundo dos mais novos para fazer valer os direitos que lhe são inerentes, difundir informações, promover a cidadania, dar boas aos mais novos e aos mais desfavorecíveis. O Jornal Infantil vem no devido momento para esclarecer as incompreensões, propondo uma visão mais ampla e concertada com tudo o que acontece à volta dos mais novos. Direito a uma família, a identidade, a educação, direito à liberdade, enfim, direito a uma vida condigna, sem sobressaltos. Acompanhe as reportagens feitas por pequenos reportes. Jornal Infantil, domingos a partir das 19h, ou repetições nas terças femininas. Cá estamos de novo para a segunda parte do Jornal Infantil. Sobre o programa integrado para a redução da mortalidade materno-infantil na Guiné-Bissau, a equipa do Jornal Infantil, ouviu a impressão do Supervisor Operacional do Serviço Comunitário da ONG Vida. Júlio Nancasa esclareceu que todas as crianças de 0 a 5 anos de idade e mulheres grávidas têm consultas gratuitas nas instituições públicas. Numa entrevista com Júlio Nancasa, Supervisor Operacional do Serviço Comunitário explicou como a população encara a utilização do mosquiteiro impregnado, principalmente nas zonas por onde atua. Nós temos estado notando uma melhoria nesse sentido. Para ver como a hora que nós, a gente de saúde comunitária está na comunidade e nós somos supervisores não estão acompanhados nessa atividade, a hora que nós descobrimos um agregado familiar que cá tem tenda, então, nós temos que reportar as informações ao centro de saúde que está cobrindo justamente que área sanitária. Mas, no foco de intervenção e mais ligado a mulheres grávidas e crianças, quer dizer, como a Nucata descarta a possibilidade de que outros faixam etária, mas, e camada mais vulnerável, a hora que assim nós estamos encaminhando sempre para o centro de saúde para poder apropriar de milha. Para a nossa agenda de saúde comunitária nós trabalho e faço sensibilização e depois nós reportamos informações à responsável da área sanitária que está assumindo ou que está responsabilizando esse assunto. Ainda falou do resultado que obtiveram durante estes anos no país e na implementação do projeto maternal. Antes da implementação desse projeto que está falando na redução de mortalidade infantil, neonatal e materno na Guiné-Bissau e tem um alto nível de cifra de mortalidade infantil sobretudo na criança menor de 5 anos assim soma nas mulheres grávidas. Mas, a partir de 2017 que implementar o Covid-19 suma ONG e parceiro de desenvolvimento de Guiné-Bissau é implementar o projeto e tem notado uma redução gradual por mês por menos e assim anos por ano. Ainda citou os principais parceiros que atuam na Guiné-Bissau na luta contra o paludismo. Parceiros que não têm e não fala parceiro talvez não vai referir parceiros econômicos Unicef e um dos parceiros que está a financiar mas mais depois parte desse financiamento é bem assumido para o Banco Mundial. E por fim fez um apelo à população em geral sobre o uso das tendas impregnadas. A Associação Nacional dos Trabalhadores Domésticos Canapromed promoveu uma marcha pacífica para exigir direito à justiça às empregadas domésticas. A marcha teve ponto de partida no espaço verde e culminou no Palácio da Justiça. A marcha foi realizada no quadro de entrega de uma carta aberta ao Procurador Geral da República em que se exige o retorno da condenada à justiça a senhora Teresa Gomes Pereira que se encontra nesse momento no estrangeiro. Não fazia visília não pressionei e fazer julgamento. É falar no comando não julgamento da criança e não fazia só depois que ela vinha entrar na férias depois de férias. Eu falei não, mas aquele é capaz de ser vou cá entrar ainda e pensa vou poder marcar julgamento desse é fácil porque em um caso desde o ano passado não fazia não fazia não fazia não. Eu falei mas vou ter tudo de segurança como Teresa Gomes para ela qualquer momento que vou precisar de ela pode ter no alcance como assim como ela é largar qualquer momento que é presa de ela é na tem ela desconhecidas não não apela a gente para de ser filhos na mão de gente sobretudo é criação mesmo quando eu com o comer com o filho como o filho criação porque quem pode criar a boca para ele e pode criar só para outro que é para criação e pode criar para outro mas se um sonho desse de vida vou criá com tudo coisa dessa e esse é o apelo que não é de aqueles que largar seus filhos vão trabalhar e também aqueles que largar seus filhos para criação a ocasião serviu para o CN Bacai Casama revelar o número elevado das estatísticas de violação contra os empregados domésticos não está pela que os que largar seus filhos não vão fazer trabalho é para fazer acordo com o recensamento que não fazia em 2017 não recensou 7.438 empregados domésticos dentro do universo não teneu 35% de crianças entre 12 a 13 14 anos de idade que não faziam trabalho e um número muito alto então não pedi nós fazemos um trabalho para poder fazer sensibilização no treino não precisar também de rede de organizações infantis para poder trabalhar nesse sentido para poder dominar situações de trabalhadores domésticos menores que não já treinam milhares para fazer trabalho prova de que toda gente que sofre queimadura e crianças menores sabe-se que até então Teresa Pereira que se encontrava detida no país não terminou de cumprir sua pena e neste momento encontra-se no estrangeiro o estado de saúde de Ivandra Lopes vítima da queimadura ainda continua preocupante a revelação é da própria cuja infratora anda foragida da justiça durante a marcha a equipa do jornal infantil falou com a vítima Ivandra Lopes e ela explicou seu estado de saúde ainda Ivandra afirmou que só tem recebido o apoio da Ana Promet e pede ajuda aos de boa vontade não consegui que a gente se canter ali está na jurem também e não prometo de uma maneira que eu consegui na jurem que não problema que não tem e não pretendo estar também de uma maneira que tem problema muito cansado Adul Balé responsável das relações exteriores da juventude anos 60 em Escovim disse que a sua organização tem por objetivo a promoção dos valores sociais por isso não podiam ficar indiferentes anuncio uma nova organização criada e está chamada JASCOVIM Juventude anos 60 Congresso 20 por 20 e uma organização criada que tem um dos objetivos para a promoção de valores sociais então se anuncio uma organização que não promove valores sociais não acha problema do coma não deve debater fazer um trabalho juntamente com qualquer organização juvenil ou qualquer organização que defende valores sociais esse é um dos valores sociais que há na Promec na defende então não acha bem de como nunca pode ficar fora nunca pode ficar fora para dizer uma única organização que pode defender um coisa que está toca para todos os filhos de Guilherme ainda o áudio confirma sobre a criação de um G3 para dar seguimento à fuga de Teresa Gomes Pereira responsável pela queimadura da menina Evandra assim foi o jornal que contou com a minha apresentação agradeço pela atenção dispensada até próxima se Deus quiser Tchau